O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, esteve ontem aqui em Manaus. Ele prometeu asfaltar a BR-319 se for eleito e falou da preocupação com a região de fronteira. Ciro Gomes, do PDT, desembarcou em Manaus no começo da noite desta sexta-feira. Ele foi recebido por uma caravana que o aguardava desde o início da tarde. Do aeroporto, o candidato foi direto para o comitê de campanha do partido no Amazonas. Ao lado do governador do estado, ele firmou o compromisso de asfaltar a BR-319, a única estrada que liga Manaus com o restante do país. Manaus tem ligação rodoviária com a Venezuela e não tem com o Brasil. Que sentido faz isso? E é uma rodovia que já existiu. Portanto, essa pendência ambiental já foi resolvida no passado. Desde quinta-feira, Ciro Gomes visita estados da região norte. Até aqui, a menos explorada pelos presidenciáveis. Ele já passou por Rondônia e Acre e daqui do Amazonas e segue para Roraima. Aqui, ele falou de suas propostas para fortalecer as fronteiras. Eu vou criar uma polícia de fronteira, uma polícia nacional de fronteira. E essa polícia nacional terá um efetivo pequeno, mas altamente tecnológico. Ou seja, nós vamos fazer satélites geoestacionários. Já visitei a França para ver. Eles podem cooperar conosco. Scanner, mapeamento de geoprocessamento e sensoriamento remoto. E esse conjunto de coisas é que vai nos permitir ter alguma eficácia. Ciro Gomes ainda reuniu por cerca de uma hora com lideranças partidárias em um centro de eventos da capital amazonense. E quem ainda está aqui em Manaus é o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, do PRTB. Hoje, pela manhã, ele participou de uma carreata nas zonas norte e leste da capital. O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, general Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, participou de uma coletiva de imprensa no auditório deste hotel na zona centro-sul de Manaus. A coletiva durou pouco mais de meia hora. O general foi bem reticente nas respostas, mas tocou em assuntos importantes aqui do estado. A pavimentação da rodovia BR319 foi um dos assuntos principais da noite. Nós temos que investir na 319, com todos os problemas da área ambiental, teremos que ultrapassar, e isso requer determinação e coragem do presidente da república. Isso o Bolsonaro tem de sobra, eu sei que ele vai fazer isso. Questões como a segurança pública no estado e o sistema carcerário também foram destaques na coletiva. O nosso aparato de segurança pública é fragilizado. E aí você olha aqui no estado do Amazonas, especificamente, a polícia militar está muito concentrada aqui na região da Grande Manaus. Eu morava lá em São Gabriel da Cachoeira, o efetivo da polícia militar lá, acho que era 20 homens. Nós temos um problema sério no sistema prisional, que a gente termina por misturar presos de elevada periculosidade, aqueles que na minha visão não tem mais recuperação, que já mataram uma, duas, três, quatro vezes, com o camarada que roubou um par de chinelo e vai para dentro do presídio. Nós temos que separar o lado A do lado B. Filho de amazonense, o candidato ainda falou sobre a polêmica gerada depois de uma declaração dada a uma revista nacional, em que diz que o brasileiro herdou a indolência do índio e a malandragem do africano. Olha, isso aí nada mais é do que uma tese sociológica. Nós herdamos dos nossos ancestrais uma série de características. Essa é uma delas. A indolência não significa preguiça. É uma coisa totalmente diferente. A indolência, o índio, ele não gosta de ser escravizado. Hoje pela manhã, General Mourão participou de uma carreata pró-Bolsonaro. O movimento percorreu as principais avenidas das zonas leste e norte de Manaus. Ele embarca amanhã para o Rio de Janeiro, onde vai dar prosseguimento à campanha. Desde a semana passada, nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. Todos os dias mostramos um. E hoje é a vez da candidata Lúcia Antony, do PCdoB. A candidata Lúcia Antony, do PCdoB, passou a tarde na sede do partido, organizando a agenda de reuniões para o fim de semana. Para ela, esse é um momento importante para a política do Amazonas. Ela ainda destaca a sua representatividade entre as mulheres. Eu tenho recebido muito carinho da população, principalmente das mulheres. As mulheres entendem o que eu falo. Elas sabem que é preciso parar com tudo isso que está aí. Chegou a hora da gente gritar e dar o nosso grito de liberdade. Hoje, às sete da noite, a candidata apresenta as suas propostas de governo numa reunião com moradores da rua Chico Mendes, no bairro Dom Pedro. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já começou a receber denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral por meio de um aplicativo de celular. Na campanha eleitoral, olhos atentos às irregularidades. E para que elas cheguem às autoridades, bastam apenas poucos segundos no celular, por meio do aplicativo Pardal, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após baixar o aplicativo, o cidadão pode fazer a denúncia, mas tem que cumprir aqui alguns dados obrigatórios, como preencher o seu nome, identidade, CPF. Agora, na hora do preenchimento, tem mais uma outra opção, se você quer ou não que o seu nome e os seus dados estejam também em sigilo. No Amazonas, o TRE já recebeu 93 denúncias, 45 foram arquivadas, 40 estão sob análise e 8 foram encaminhadas ao Ministério Público. São as juízas da propaganda eleitoral que fazem análise das denúncias enviadas pelo aplicativo. E quem fizer uma denúncia não comprovada também pode sofrer punição, como pegar uma pena de detenção ou autoacusação falsa, segundo o artigo 340 do Código Penal. O Cleiço não conheceu o aplicativo, mas como eleitor achou interessante a ferramenta. Aparentemente parece que está tudo limpo, mas estão jogando a sujeira para debaixo do tapete. Esse aplicativo vem para tirar, mostrar quem é quem. E em Parintins, a população duvida dos números divulgados em uma estatística apresentada pelo governo do Estado, onde aponta redução da criminalidade lá na ilha. A informação de que a criminalidade teria reduzido na cidade deixou o parintinense assustado. Junilson trabalha por conta própria e não entendeu muito isso, já que não é essa a realidade do município. Eu vejo a violência muito grande aqui em Parintins, em vários termos. Na periferia, então, a gente tem que ter, assim, hoje muito cuidado de ir para onde você anda, porque está difícil. A estatística publicada pelo governo do Estado apontou uma redução da criminalidade de 80% de janeiro a setembro deste ano. Os moradores da cidade contestaram. Não é isso. O clima é de insegurança, é de violência. Até certo ponto, é um fracasso do Estado. E esses números, por exemplo, eles se refletem no alto índice de criminalidade na cidade. Em média, cinco assaltos são registrados por semana aqui na Terceira Delegacia Interativa de Polícia. Nos meses de agosto e setembro, a polícia registrou três homicídios, fora as prisões por tráfico de drogas. Este comerciante diz que ele é a prova contrária a essa informação. Ele levou três facadas e dois tiros durante um assalto no mercadinho dele. Com medo que ele fosse me furar, peguei uma cadeira para me defender um pouco, mas teve um momento que ele me esfaqueou. O sobrinho desta senhora, de 13 anos de idade, foi assassinado a pauladas em menos de 24 horas após a divulgação dos dados do governo. A gente pode sair e não pode voltar vivo mais de volta, mas às vezes morto, às vezes um cacetado, como ele foi e voltou cacetado. Essa dona de casa desabafou. Tempos atrás aí a gente podia andar na rua, agora não, a gente anda se escondendo, é puxando a bolsa para frente, porque a violência está demais. No próximo bloco, instituição de ensino promove mutirão para atender famílias venezuelanas radicadas em Manaus. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho